Música Vidas transformadas pelo sol direto aqui da SolarView Vamos conversar com a Hanna, amicíssima que eu tive o prazer de conhecer no Performance Solar Campinas Hanna, obrigado por aceitar o convite de participar desse quadro Gostaria que você se apresentasse e contasse mais a sua trajetória no solar Oi gente, eu sou a Hanna, mais conhecida como Hanna no solar Que é um apelido carinhoso que todo mundo acabou tendo e tudo mais com os conhecidos E eu venho do mercado financeiro, trabalhei com câmbio, todas essas coisas E aí do nada caiu a energia solar no meu colo E aí daí pra frente foi só sucesso A gente tá mais ou menos 3 anos no mercado A gente tem mais de 100 obras já instaladas A gente tá falando mais de 3 megawatts instalados Que a gente atende indústria, mais indústria do que casa E aí foi uma trajetória de acontecimentos A gente sabe que o mercado é um mercado totalmente machista Que é difícil você chegar e falar, ah, sou eu que subo no telhado, todas essas coisas Porque é muito difícil, a pessoa fala, nossa, você que vai subir no telhado? Aí você fala, sim, sou eu É você que sube no telhado? Sou eu que subo no telhado Eu subo no telhado Existe o drone, mas a gente sabe que a medição não é totalmente exata Então a gente prefere subir no telhado, todas essas coisas, fazer tudo certinho E aí algumas pessoas falam, nossa, mas você que sobe no telhado? Sim, isso eu que subo no telhado E assim vai acontecendo as coisas Que bacana E hoje, qual é a região que vocês estão atuando? A gente atende Indaiatuba e região de São Paulo Indaiatuba, Campinas, Limeira A gente tá mais com condomínios, com indústrias do que casa Por quê? Porque é um mercado que dá muito mais, vou falar assim Abre mais portas do que as casas A casa a gente acaba tendo muito concorrente e às vezes acaba não sendo viável Porque existe o Zé Faísca, querendo ou não existe o Zé Faísca Aí você fala assim, eu não quero concorrer com isso Porque você sabe o quanto que você trabalha, batalha, estuda pra fazer dar certo o negócio E hoje, quantas pessoas estão na tua equipe, Rana? A gente tem mais ou menos uns 5 representantes A gente tá com 5 representantes e 2 internos, 2 vendedores internos contratados E a gente tem as equipes de instalações Que a gente tem duas próprias e uma terceirizada Como que tu vê o mercado nos próximos anos? Todo mundo fala, ai, a 14.300 veio pra mudar o mercado Vai ficar difícil, mas eu acho que fica difícil pra quem realmente não conhece o mercado Porque se você souber trabalhar, vai dar certo sempre Então eu vejo como algo promissor Não só na GD, mas também na mini geração Tipo, você vai fazer dar certo, você faz acontecer Então eu acho que é isso Você é a prova viva que todos os espaços pode ter uma representante feminina, mulher Ocupando aí funções que culturalmente são mais de homens Que seria subir em telhado, tocar uma empresa É a força feminina também no solar Isso é louvável Exatamente, porque você faz acontecer o negócio Você não precisa ser exatamente um homem Alguma coisa pra fazer dar certo E como no mercado solar existe muito mais homem Às vezes é mais difícil você entrar Mas eu falo, não desista nunca Uma hora dá certo Falamos então com a Hanna E ela participou conosco do Vidas Transformadas pelo Sol Direto aqui da SolarView E já já mais um episódio pra vocês Até mais galera Até mais, tchau tchau